Fica com você Oh, não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, tanto faz É isso, eu tô com você, menos é mais Não importa o lugar nem a roupa Se o meu beijo estiver na sua boca Se eu tô com você, menos é mais Menos é mais Oh, não preciso de muito se eu tiver muito desse seu amor Uma cama pequena e um pedacinho do seu cobertor Pra mim já fechou Nosso amor é completo demais E se tudo faltar, tanto faz Se o meu beijo estiver na sua boca E se tudo faltar, tanto faz E se tudo faltar, tanto faz